Eu não vou continuar na reunião por razões também muito claras diante do que quem precisa de mim hoje é o povo brasileiro, é lá que eu tenho que estar. E eu pedi todos os meus ministros que possam contribuir para melhorar as consequências dessa tragédia para estarem lá em Santa Maria. E aí eu vou estar falando, falei com o prefeito, com o governador, a ministra Maria do Rosário também está lá, o ministro Padilha está aí. Há uma mobilização de recursos para que a gente possa fazer não só o resgate dos corpos, que é o apoio que nós podemos dar às famílias nessa hora, e também eu acho que é um movimento muito rápido e muito eficiente para os serviços. O Rio Grande do Sul tem uma distribuição de saúde, mas também nós invocaremos tudo o que for necessário. Lá tem uma grande base da aeronáutica e também o Brigadeiro Saito já mobilizou o que pode para dar apoio lá naquelas circunstâncias. Eu queria dizer também para a população do nosso país e para a população de Santa Maria, o quanto nesse momento de tristeza nós estamos juntos. E necessariamente iremos superar, mantendo a tristeza a pouca.